Chegamos hoje no 32º Domingo do Tempo Comum, está terminando esse ano. E o cenário, nós acompanhamos Jesus, vocês se lembram, na Jericó, que tem aquele cego, aquela multidão, ele dá um pulo e acompanha Jesus. E agora Marcos nos coloca em Jerusalém, na capital. E na capital, ele não foi lá na periferia não, ele foi logo no templo, que era perto da Páscoa, muita gente. E a gente podia dizer com aquela turma da Galiléia, que nem caipira na roça, tudo olhando, achando bonito e vendo aqueles doutores da lei passeando pelas roupas, tudo admirado. E aí Jesus vira para eles e diz assim, gente, cuidado com os doutores da lei, cuidado. E aí ele faz uma crítica bem radical. Olha essa gente aí, eles gostam de vir com túnicas brilhantes, passeias assim, no meio da multidão. Eles gostam de ter o primeiro lugar na sinagoga. Ah, se tem uma festa, um banquete, também eles pegam o primeiro lugar. Jesus diz, olha, não vamos nos iludir com as aparências. Deus não passa por aí. Além de fazer essa crítica, aí Jesus vai um pouco além. Ele diz assim, você sabe o que eles fazem? Eles vão lá fazer longas orações, fingindo na casa de viúva, para passar a mão no dinheiro das viúvas. Então ele diz, isso é uma ofensa a Deus, uma ofensa ao pobre, à viúva, aquela que é desamparada. Vale para hoje também, né? Eu estou falando assim, na igreja nossa, está aparecendo muita gente agora que põe uma roupa, põe outra roupa, mais outra. E depois, os que abusam hoje da fé do povo, para arrancar dinheiro das pessoas. Jesus fica muito indignado. Ele diz, eles vão ter um juízo muito severo por essa exploração do pobre em nome de Deus. E aí ele termina, estava olhando assim, muita gente passando, tinha aquele cofre do templo, né? Onde as pessoas faziam oferta, e aí tinha uns apatetados, admirados, né? Que passava gente rica e botava um bom dinheiro na frente de todo mundo. Aí Jesus diz assim, olha, está vendo aquela viúva? Chegou uma pobre viúva, que pôs duas moedinhas de nada no cofre do templo. E Jesus diz assim, vocês estão vendo essa viúva? Essas duas moedinhas de nada, ela deu muito mais que todos aqueles outros que botaram tanto dinheiro aí. Porque eles deram do que sobrava. E ela deu até daquilo que iria faltar na mesa dela. Então essa absoluta generosidade da viúva, Jesus elogia, ela vale mais do que todo mundo que ostentou e botou muito dinheiro. Que esse evangelho nos ajude a buscar essa religião pura, agradável a Deus. Que socorreu o órfão, a viúva, o pequeno. Ficar não ainda nas aparências, mas nos gestos concretos, como daquela viúva que é um exemplo para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.